Amiga, minha vida está mudada Te deixei por quase nada Fiz da outra uma rainha Me dei todo pra aquele amor bandido Por aí fiquei perdido E você ficou sozinha Pequei, caí nos laços do desejo Na loucura de outros beijos Me entreguei a sedução Na fantasia de um viril sedutor Troquei seu coração de amor Por um corpo de paixão Perdoa Minha indecência, minha ausência Minha aventura, minha loucura O meu fracasso em te amar Perdoa Perdoa Meu desacerto, desconcerto Meu desmancelo, atropelo Minha vontade de voltar Perdoa Perdoa Minha frigidez, insensatez O meu rancor, meu desabor Minha amiga, minha vida, meu amor Peguei, caí nos laços do desejo Na loucura de outros beijos Me entreguei a sedução Na fantasia de um viril sedutor Troquei seu coração de amor Por um corpo de paixão Perdoa 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 Minha indecência, minha ausência Minha aventura, minha loucura Minha aventura, minha loucura Perdoa Perdoa Minha frigidez, insensatez O meu rancor, meu desabor Minha amiga, minha vida, meu amor Minha admira Minha professora Minha Twitter Minha